Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou fazer um unboxing muito especial de uma coleção de bonequinhos de Resident Evil que eu comprei na minha viagem para o Japão. Para quem não sabe, eu fui para o Japão no dia 12 de setembro, eu cheguei lá no dia 14 porque a gente avança 12 horas no tempo. Então eu cheguei lá no dia 14 e eu fiquei no Japão até o dia 8 de outubro. E sim, eu comprei muitas coisas de Resident Evil e hoje eu vou mostrar para vocês uma linha de bonequinhos que eu comprei da Prime One Studio, que eles chamam de Cutie One. E eu estou muito ansiosa para mostrar para vocês porque eles são muito fofos. E eu não abri ainda, tá? Eu deixei para abrir em vídeo. Eu estou me corroendo para abrir os bonecos porque eu não abri ainda. Eu deixei para abrir junto com vocês. Então, para a gente poder começar esse unboxing, eu vou pedir para você já se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e deixa o seu like porque me ajuda muito. Não por mim, deixa pelos bonequinhos porque eles são lindos. Eu tenho certeza que você vai gostar super. E enquanto também eu vou mostrando os bonequinhos, a gente pode ir conversando também um pouquinho a respeito da viagem porque, sim, tenho muita coisa para contar para vocês. Vai ter muito vídeo ainda sobre a viagem. Então, fica aqui no canal. Fica para você não perder nada. Bom, gente, esses são os bonequinhos da linha Cutie, né? Ou Cutie One da Prime One Studio. E eu comprei na loja mesmo da Prime One lá em Shinjuku, no Japão. E vou mostrar aqui para vocês. E são seis bonequinhos no total. A gente tem o Leon, tem a Claire, tem a Jill, tem o Hank, tem o Licker e tem o Nemesis. E no fim desse vídeo também eu vou mostrar para vocês quanto que eu gastei nessa brincadeira com esses bonequinhos porque colecionador é tudo otário, entendeu? A gente não é rico, a gente é irresponsável e imbecil. Essa é a diferença, tá bom? Então, vamos começar pelo Leon, tá? Eu vou abrir o do Leon primeiro aqui, ó. Ele ainda está na caixinha. Como vocês podem ver, a caixinha está, ó, lacrada ainda aqui, ó. Tem um adesivo aqui, ó. Que eu vou abrir aqui junto com vocês. Eu não deveria fazer isso com a minha unha. Eu acho que para os próximos eu vou buscar a minha tesoura. Que é o que eu vou fazer. Agora sim, estou armada e perigosa com uma tesoura sem ponta. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o bonequinho do Leon. Deixa eu abrir aqui a fitinha. Pronto. E vamos abrir juntos, então, porque eu estou muito curiosa, ótimo, muito curiosa para ver como que é este bonequinho, gente. Aqui mostra a parte de trás dele. E está vendo que ele tem esse olhinho como se fosse um botãozinho, né? Vamos ver, então, como é que é. Ai, gente, estou nervosa. Deixa eu puxar aqui antes que eu derrube o bichinho. Então, ó, caixinha. Vou deixar a caixinha aqui do lado. E vou tirar aqui, ó. Tem um aqui. E vamos tirar. Opa, já saiu. Ai, meu Deus. Que fofo, gente. Ele simula como se fosse um bichinho de crochê, sabe? Ele tem um zíper aqui, ó. Está vendo? Vocês estão conseguindo ver? Ó, ele tem um zíper aqui, está vendo? Como se ele fosse um bonequinho de pano, de crochê, algo assim. Mas ele é todo de plástico, tá, gente? Então, ele é para simular que ele é um bonequinho de pano. E ele é muito bonitinho, cara. Muito bonitinho mesmo. Muito bem feitinho também. É como se fosse o funko deles, né? Acho que dá para dizer que é como se fosse um funko da Prime One. Ui, foca. Estou tentando mostrar o RPD aqui, mas está difícil, gente. Enfim, mas depois eu vou postar várias fotos também no nosso Instagram. Então, já segue lá. Instagram.com.br Resident Evil Database. Para você não perder estes nenenzinhos. Eu só achei... Ele tem... Ah, ele tem uma base. Ele tem a basezinha. Já vai falar, cadê a base dele? Deixa eu pegar a base. Daí a gente consegue colocar ele na base. E no fim do vídeo também eu faço um videozinho mostrando, tipo, todos eles juntos na basezinha e tudo. Então, ele tem, ó, um buraquinho aqui, ó. No pezinho. E aí a gente encaixa. Bem encaixadinho. No pezinho. Ai, gente. Que fofo que ele ficou. Ah. Ele tem dois buraquinhos. Ah. Ai, porque ela é móvel essa basezinha. Se você quiser, você pode trocar ela e colocar ela aqui na frente, ó. Ó. Essa pecinha, ó. Ela sai... Eram duas, né? Essa aqui ela sai e aí você pode encaixar ela onde você quiser. Se você quiser mais no meio. Se você quiser ela na frente também. E aí eu vou encaixar ela aqui. Deixa eu encaixar. E aí, ó. Ele ficou assim. Ai, gente. Que bonitinho que ele é. O próximo que eu vou abrir é o da Claire. E enquanto eu tô aqui tirando ela do plástico e tudo. É... Eu vou... A gente vai conversando um pouquinho. Porque uma coisa que eu reparei lá no Japão. É que apesar de ser o paraíso de action figure. Eu não achei action figure de Resident Evil. Tipo, aquelas mais antigas, né? Tanto da Palissades, Mob Dick, várias marcas, assim, de action figures de Resident Evil. Eu não achei. Eu acabei achando só esses aqui. E do Chris e do Leon do Vendetta. Mas de, tipo, bonequinhos menores, sabe? Como, por exemplo, eu tenho o... Eu tenho o Rank. Tem esse Rank aqui que não dá pra ver. Mas esse tipo de boneco, eu não achei lá de Resident Evil, viu? Mas, assim, é o paraíso principalmente pra quem gosta de action figure de anime, gente. É o paraíso na Terra. E a Claire, ó. É a Claire do Resident Evil 2 Remake, né? E uma coisa que eu agora reparei também é que na caixa tem esse selo de autenticidade, ó. Que é um selo da própria Capcom. Ó, foi. Que é pra mostrar, né? Que é uma parceria oficial com a Capcom, né? E aí vamos abrir agora a Claire. Mas, gente, lá tem boneco de tudo que você imaginar, assim. Principalmente de anime. Nossa, é o paraíso de quem gosta de action figure de anime. Tem muito mesmo, tá? Agora, de games, tem... Mas tem menos, dentro que a gente viu uma loja da Kotobuki. É por isso que eu vi aqueles do... Do... Do Vendetta, né? Mas, no fim das contas, é... Eu acho que de game não tem tanto. Agora, de anime, gente, tem. Tem muito. Assim, de todos os tamanhos que você imaginar. É muito mesmo, tá? Então, esse aqui, ó. É o da Claire, ó. Ela aqui, ó. Bonitinha. O olhinho dela é maior que o do Leon, né? O do Leon, ele tá meio cerrado, ó. Tá vendo? O olhinho dele tá meio... Como se ele estivesse assim. E a Claire, ela tá com o olhinho mais espantado, assim, né? E aí, atrás, ó. Que bonitinho, gente. Ela tá com a Grenade Launcher. E tem, ó. O desenho do... Made in Heaven, né? Só que tá tampado pela Grenade Launcher. E não, gente. Ela não... A Grenade Launcher não sai, né? Foi mais ou menos. Mas aí tem a iluminação. Mas, ó. Made in Heaven. Olha, conseguimos. Yes. Conseguimos mostrar. O cabelinho dela, né? Também simula como se fosse um negócio de pano. O botão... O olho como se fosse um botãozinho. Tá vendo? E ela tá com o revólver e com a lanterna também. E aí tem a basezinha, assim como no outro. Tem a basezinha. Que fofinha que ela é. Linda, né? Agora a gente vai para o próximo boneco. Vamos lá. E ainda na linha Resident Evil 2 Remake, a gente tem também, ó. O Hunky. Olha só. Que é o próximo que a gente vai abrir aqui. Das nossas caixinhas. Deixa eu tirar também o durex dele. Aqui. Tirar ele da caixinha também. E uma coisa que a galera também me perguntou bastante. É se tem muita coisa de Resident Evil no Japão. Gente, posso ser muito sincera? Eu achei que eu ia ver mais coisas, tá? Eu realmente achei que ia ter muito mais coisas. Por exemplo, a própria Capcom Store. Eu ainda vou falar melhor sobre isso no vídeo da Capcom Store. Mas metade da Capcom Store é Monster Hunter. E metade é o resto. Então, assim. Tem bastante coisa de Resident Evil? Tem. Tem várias coisas. Tem várias coisas. Mas não tem muitas. E assim. Claro que você fica deslumbrado. Deslumbrado. Você tá numa loja oficial. Né? Que tem itens da franquia que você ama. Então, você fica muito deslumbrado. Mas não... Tem coisas assim que não são tão bonitas. Sabe? Tão legais assim. Mas sim. Tem bastante coisa assim. De Resident Evil lá. Tem várias coisinhas, né? Bom, já peguei a basezinha do Rank. E ó. Que lindo, gente. Ele com a metranquinha. Meu Deus. Aí aqui também, ó. Ele simula, né? As costuras no capacete. Aqui na roupinha também, ó. Ele simula as costuras da roupinha. E os olhinhos, né? O olhinho também é botãozinho. É muito fofo. E ele tá aqui com a metralhadora. E eu vou colocar também aqui, ó. O pezinho dele. Vou colocar nesse. E ele ficou assim. Ai, que bonitinho, gente. Muito bonitinho. Muito fofo. É engraçado, né? Porque é tipo... É um jogo de terror. De não sei o que. Aí você vê os bonequinhos. Ai, Kyuri. Tipo o nome da linha. Kyuri. Sabe? E aí é tão bonitinho. Tão fofinho. Ó. Eu até deixei o outro aqui, ó. Pra ser uma sustentação pro pezinho dele. Aí. Que bonitinho. E agora a gente vai pra linha de Resident Evil 3. Curiosamente, o Licker. Ele tá na linha do Resident Evil 3. Então tá bom, né? E eu vou abrir ele aqui também. E vamos lá. Ó. Eu tenho também a coleção dos Funkos. Já tem vídeo aqui no canal, tá? Se vocês quiserem ver os Funkos de Resident Evil. Inclusive, eles estão aqui atrás. Aqui atrás no cenário. Ó. São esses aqui. E eu mostrei em detalhes no vídeo. Dá uma procurada aí no canal. Pra depois vocês verem o vídeo com os Funkos de Resident Evil. E aí tô abrindo aqui, enquanto isso. O Licker. Já tô com um pouco mais de prática pra tirar do saquinho agora, né? Então deixa eu tirar esse aqui. Deixa eu deixar o Licker aqui. Ele é bem diferente. Ele é diferentão. Ele é o diferentão. Ele é o... O linguarudo. O lambideiro. Vamos lá. Deixa eu guardar aqui. Isso aqui. Eu pensei que depois, gente, eu acho que esses plásticos aqui... Eu acabo jogando tudo no lixo e guardo as caixinhas dobradas como se fosse papelão, sabe? Tipo, reta, assim. Aí põe numa pasta. Põe, às vezes, dentro de uma caixa de videogame e tal. Porque eu não pretendo vender. Sabe? Então... Ah, mas vai desvalorizar. Não, eu gosto de deixar eles fora, assim, que nem os funkos, que nem os meus patinhos aqui. Também tem vídeo dos patinhos. Depois você dá uma olhada. Deixa eu pôr essa caixa do Licker aqui. E deixa eu pegar... Ó, a... O furinho dele... É no furico mesmo, ó. É no próprio furico dele aqui. Pra pôr a base. E sabe o que eu achei legal? O detalhe é que o zíper é a boca. Ó que legal. Ó que legal, gente. Ó, o zíper. Deixa eu ver se eu consigo focar. Bem direitinho. Pra vocês verem melhor. Aqui. Ai, que bonitinho. É muito bem feito. E aí ele, né, com as garras aqui, ó. E a parte de trás dele aqui, ó. Tem o cérebro, né, aqui dele. E tem esse negocinho aqui também. E tem um rabicózinho aqui, né. E aí a gente tem que encaixar o furico dele aqui, ó. Deixa eu encaixar o furico do Pobie aqui. Calma aí. Ai, meu cu! Aqui. Mas ele ficou muito bonitinho, gente. Olha. Coitado do Licker. A gente tem que enfiar o furico dele aqui. Mas deu certo, ó. Mas ele ficou muito bonitinho, né. O próximo que a gente vai abrir é o bonequinho da Jill também. Da linha do Resident Evil 3. Da Cutie One Plus. Na verdade, agora que eu vi que tem um Plus também. Esqueci de mencionar o Plus aqui, tá. Então vamos abrir aqui o bonequinho da Jill também. Depois eu vou postar também fotos no Instagram. Não esqueçam, tá bom. Então vamos lá. Lembrando que é a Jill do 3 Remake, né. Que é a propaganda deles aqui, né. O licenciado foi produtos 2 Remake e 3 Remake. Que linda. E ela veio com o olho castanho, né. Ela veio com o olhinho castanho. Ela com a roupinha do 3 Remake. O zíperzinho aqui na cabeça também, ó. E, ó, eu tô Blue Valentine hoje, ó. A gente tá combinandinhas. Eu e a Jill. Olha que fofa. E ela com a pistola na mão. Deixa eu encaixar aqui. E aí ela fica assim na base, gente. Olha que linda que ela é, gente. E por último e não menos importante. Este aqui, ele era 500 ienes mais caro, tá. Que é ele. O Todo-Poderoso Nemesis. E a gente vai abrir o Nemesis também. Enquanto eu tô abrindo o Nemesis, vou pedir de novo o seu like. Já deixou o like? Se você não deixou ainda, já deixou o like. Enquanto eu tô abrindo aqui a caixinha do Nemesis. Vamos lá. Você pode também cogitar ser membro, né. Se você gosta do trabalho que eu faço aqui. Lá no nosso site também, né. O residentivandatabezes.com. O trabalho eu não faço só aqui, mas eu faço lá também, né. E o do Nemesis, ele já tá diferente. Porque ele tem um negócio extra aqui, ó. Por isso que ele é 500 ienes mais caro, né. Então, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar os plásticos. Então, primeiro vem ele. Ele. A base dele. Então, deixa eu já abrir aqui também a base do Menezes. Vamos lá. E também, vamos abrir a última parte, né. Que falta. Então, são três plásticos no Nemesis. Porque nós temos aqui, ó. E é grandinha, tá. A gente tem uma Rocket Launcher aqui, ó. Ó, ó. Cara, não é pequenininha isso aqui não. E aí, ela encaixa aqui, ó. Tem um encaixe pra mãozinha dele. Então, vamos lá. Vamos brincar agora de fazer os devidos encaixes aqui. Então, vamos lá. Ó, tem um encaixe no pezinho dele. Que é o Nemesis do 3 Remake, no caso, né, gente. Ó, que tem aquele tubo aqui, né. E tal. Ó, ele tem o zíperzinho aqui na cabeça também. Inclusive, o dele, ó. Dos outros é solto também. É! Dos outros é solto também. Que bonitinho. Agora que eu reparei. Mas olha aqui, gente, ó. Ele é assim. Daí, ele tem aquele monte de coltion no corpo dele, né. Coltion. Coltion. Ó. Aqui. E aí, agora a gente vai encaixar a Rocket na mão dele. Já achei o lugar aqui pra encaixar. É bem aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, tá vendo? Aí, vamos lá. Deixa eu encaixar assim, encaixar assim. Não vai dar. Ai, meu Deus. Calma, eu tô com medo de quebrar. Ai, meu Deus. Como é que encaixa aqui, Jesus? Agora sim. Agora acho que eu consegui. Ai, meu Deus. Olha, não quer encaixar o pezinho. Ele é mais pesado do que os outros. Aí, o pezinho dele não tava encaixando direito, gente. Mas acho que agora eu fiz o puzzle aqui. Consegui encaixar. E aí, ele fica assim. Gente, olha que da hora. Olha que da hora, mano. Nossa, ficou muito legal, hein. Ficou muito da hora. Nossa, muito show, ó. Tamanho. Olha o tamanho dessa Rocket. Rocket, caraca, hein. Gostei. Tá bom. E agora, eu vou contar pra vocês quanto que eu gastei com esses bonequinhos, com esta brincadeirinha de bonequinhos da Cutie One. Gente, vamos lá. Ó, são seis bonequinhos, tá? Cinco deles custavam 5 mil ienes, tá bom? E o do Nemesis custava 5 mil e 500, como eu disse pra vocês. Ele era um pouquinho mais caro do que os demais, muito provavelmente por causa da Rocket. Eu tô usando aqui, gente, um conversor do Google de iene pra real, tá bom? E cada real brasileiro tá valendo 0,034 iene. E eu coloquei aqui 5 mil ienes japonês e ele deu 167,97 reais cada um. Agora, eu vou fazer a conta do Nemesis. O do Nemesis, especificamente, saía 184,76 reais, né? Então, o do Nemesis, ele tava 184,76 e o dos outros, né? Os outros cinco, 167,97 reais cada. Foram cinco bonequinhos de 5 mil ienes cada e mais o do Nemesis de 5 mil e 500 ienes. Então, o total da compra deu 30 mil e 500 ienes, tá bom? Que, convertendo para a nossa moeda, deu 1.024,60 reais. Lembrando que eu passei no cartão de crédito porque eu nem dispunha dessa quantidade ali na hora e também não levei tanto dinheiro assim também, pelo amor de Deus, né? Mas eu não dispunha desse dinheiro ali na hora. Então, eu passei no cartão de crédito e eles não parcelam. E cartão de crédito também costuma ter o famoso IOF. Então, eu vou colocar aqui, eu vou colocar bem humildemente que mais ou menos a minha compra deve ter dado aí uns 1.100 reais, 1.200 reais desses seis bonequinhos. Só que não teve nenhuma taxa de importação, não teve taxa de entrega. Então, eu não acho que eles saíram tão caro assim. E se você for colocar, vou até abrir minha calculadora, porque eu tô tentando me convencer de que eu não sou uma idiota, só sou irresponsável mesmo. Se você dividir em seis, é como se cada bonequinho tivesse saído por 200 reais, que é o preço de um funko aqui no Brasil. Só que não é um funko, é uma coisa que você vai achar de forma muito mais difícil, né? Vai ser bem mais difícil pra vocês acharem. E aqui os 200 reais eu já coloquei, tipo assim, como se fosse 1.200 dividido por seis, tá? Se a gente for colocar a compra assim, contar o IOF dividindo por seis, vai dar 170 reais cada um. Então, ah, gente, não é tão caro, vai. Né? 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 Me ajuda aqui nos comentários. Bom, e essa é a linha de produtos de Resident Evil da linha Cutie One Plus da Prime One Studio. E a Prime One também tem uns bonecos enormes, da Dimitrescu, do Leon, da Jill, da Claire, mas eles não estavam na loja, eu não vi lá na loja deles, tá? E não esqueçam também de ver, né, o vídeo que eu fiz dos meus funkos, e tem um vídeo também da primeira coleção dos patinhos, né? Eu preciso fazer também da segunda coleção e da terceira também, que esses dois aqui, ó, eles foram lançados avulso, né? O Mr. X e o Birkin. Então, eles foram lançados avulso, então depois também eu preciso fazer vídeo mostrando eles, mas já dá uma olhadinha lá depois pra vocês verem como eles são bonitinhos, tanto os funkos quanto a primeira coleção dos patinhos da Nan School. Inclusive, ó, esses aqui, o Tyrant e o Leaker e o Nemesis. É muito difícil mirar aqui. Eles também são da Nan School e também tem vídeo deles aqui no canal, que foram unboxing supremos, porque pensa nos bonecos bem feitos, gente. Pense, pense, pensou? Então, são eles. Eu vou ficando por aqui, eu e o Leon, ó, o Leon aqui também junto comigo. Até o próximo vídeo, então. Um beijo pra todo mundo e tchau. Dá tchau, Leon. Tchau. Meu Deus do céu.